MULHER BALANÇO O BESCO 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 Pega o menino, bota em cima do colo Na mamadeira ele que ele para de chorar Se não parar, faz um capone na cuca Que a vizinha está maluca de tanto ele gritar Ô mulher balança o BESCO MULHER BALANÇO O BESCO MULHER BALANÇO O BESCO MULHER BALANÇO O BESCO MULHER BALANÇO O BESCO Ele para de chorar Ô mulher BALANÇO O BESCO 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 Balanço legal? Tô achando bom Ô mulher balança o peso Que o menino está chorando Ô mulher balança o peso Que ele para de chorar Ô mulher balança o peso Que o menino está chorando Ô mulher balança o peso Que ele para de chorar Pega o menino, pode ir em cima do copo Dê mamadeira a ele que ele para de chorar Se não parar, faz um cafuné na cuca Que a vizinha está maluca de tanto ele gritar Ô mulher balança o peso Que o menino está chorando Ô mulher balança o peso que o menino está chorando Ô mulher balança o peso que o menino está chorando Tô preocupado que o bebê tá agoniado Deve estar todo mijado, eu vou lhe verificar Tenho certeza que ele vai se sentir Um pouquinho bem melhor depois que eu lhe trocar Ô mulher balança o peso que o menino está chorando Ô mulher balança o peso que o menino está chorando Ô mulher balança o peso que ele para de chorar Troque a fralda, lhe dê um banho de cheiro Passa o pente no cabelo até ele relaxar Quando dormir pode sair de mansinho Só tome muito cuidado pro bebê não acordar Vixe, Maria menino Segura Danilo Tô segurando Vai ter sete da manhã É, aí é bom Eu tô achando Guilhermino Que esse menino tá querendo Tá querendo mamar Mulher balança o peso que o menino está chorando Ô mulher balança o peso que ele para de chorar Ô mulher balança o peso que o menino está chorando Ô mulher balança o beso que ele para de chorar Dá o peito pra ele menina, oxê, é o que o menino quer pra parar de chorar Ô mulher balança o beso que o menino está chorando Ô mulher balança o beso que ele para de chorar Ô mulher balança o beso que o menino está chorando Ô mulher balança o beso que ele para de chorar